O que que você viu na internet? Você falou, vou imitar o Pablo Marçal ali. O que que foi que você viu que... Você falou, agora eu vou ter que fazer. Ah, então, é o seguinte, vou falar a real, assim, né? O pessoal começou a me mandar, né, no YouTube, né? Aliás, Alexandre Porpetoni no YouTube, hein? Tá aí, ó, coloca aí a imagem dele de novo. O canal tem mais de 110 milhões de visualizações, 112 milhões de visualizações, olha aí. Muito bom, salva de palmas. Entendeu? Seu Instagram é aquele ali mesmo, né? Alexandre Porpetoni. É, esse aí, Alexandre Porpetoni, meu Instagram aí. Então, aí o que que aconteceu? Eu tava lá, o pessoal ficava assim, imita o Pablo Marçal, imita o Pablo Marçal. Fui quatro meses antes de eu imitar, quatro, cinco meses atrás. Aí eu fui ver, é um cara fazendo uma palestra legal, normal, não tem nada de zoável nisso, né? Zoável. Zoável, né, meu? Vou notar essa palavra, zoável. Você vai na minha mentoria que você vai ter. Aí passou quatro meses, o negócio, de repente, começou a pipocar os memes. Aí os memes, eu falei, não é possível que esse cara fale esse negócio aqui, né, cara? Eu falei, pô, o cara falou isso mesmo? Aí quando você clica num negócio, aparece outro negócio, aí outra coisa. Aí eu falei, cara, aí ele falou outra coisa absurda aqui, né, mano? Falei, esse cara é muito louco, né, mano? Se eu falar tudo isso com mais sal, exagerando mais, vai ficar legal, né? Vai ficar legal. E aí eu comecei a ver o sotaque goiano, aquela coisa toda. Tava de férias, eu falei, mano, eu preciso fazer um personagem novo que ninguém tá esperando. Eu falei, mano, eu vou fazer um personagem que ninguém tá esperando. E nessa mensagem eu tava agoniado, querendo produzir alguma coisa, né? Aí no outro dia, peguei, fiz o vídeo, oito milhões e meio. Oito milhões e meio de visualizações. Aí eu falei assim, mano, esse cara tem futuro, né, mano? Esse cara tem futuro. Oito milhões e meio, aí bombou, aí eu ia sair de férias, que eu tinha um voo. Lembra que eu fui pro Caribe lá? Aí eu falei, porra, mas justo agora que tá no hype do personagem, eu vou ter que parar de gravar, porque até... Eu fui no avião escrevendo o texto, já das outras coisas do Pablo Maisal. Eu queria fazer na frente do mar uma palestra, na frente do mar. Aí eu falei, vou aproveitar que tô aqui e vou falar que a ilha é minha, mano. Que o Caribe é meu. Aí eu falei assim, não. E os caras só mandando pra mim, qualquer coisa que eu postava uma salada, os caras, ô, Pablo Maisal, você que plantou alface, você que inventou um negócio. Eu falei, pô, já não tinha mais identidade eu, né? Era, virei o Pablo Maisal, qualquer stories meu. Aí eu falei, vamos testar, ver se eu me lembro do texto que eu tinha falado. Eu comecei a falar um monte de bobeira lá, né? Um monte de coisa lá, filmando, filmando, filmando com a GoPro. A água já tava por aqui, né? Quem vê o vídeo ali, né? É, Pablo Maisal, procura aí, palestra no mar. Fiz esse vídeo com 14 milhões e meio. 14 milhões e meio. Aí eu falei, olha, agora o Pablo Maisal vai se aproveitar do meu hype. E aí eu comecei a toda hora, né, mano? Os caras, ô, e qual que é o próximo módulo? Qual que é o próximo módulo? Falei, caralho, acabei de lançar o módulo, os caras tão pedindo o próximo, né, mano? E eu mandando mensagem pra ele no direct. Eu falava, mano, corrija isso aí, não é isso, ele, tô nem aí, é assim que eu quero falar. Aí eu comecei a imitar o Pablo, aí os caras marcando o Pablo. Eu falei, pô, aí eu apagava as pessoas que marcavam o Pablo. Eu falei, é assim, não, mano, eles querem que o Pablo veja pra o cara brigar comigo, né? Eu falei, porra, nem começou o personagem, deixa eu curtir a fama, né, mano? Aí os caras marcavam o Pablo e eu apagando. De repente eu vejo o Pablo Maisal seguindo. Eu falei, fodeu, né, mano? Aí eu falei, e agora, mano? É um maneiro ou não um maneiro, né, mano? De repente o Pablo comentando. Eu falei, será que ele tá só sendo amigo? O processo tá vindo por Sedex, o que tá acontecendo, né, cara? Aí depois o Pablo me mandou o direct, né? Aí ele falou, tô curtindo os vídeos aqui, legal pra caramba, tudo, pô. Aí eu falei, e a minha mãe falou, mas só que não é pegar a visão, viado. É, pega o código, não sei o quê. É, instala o drive. Aí eu falei, pô, eu sou o Pablo Maisal, eu falo do jeito que eu... O cara quer mandar na minha mentoria. O cara quer mandar na... Falei, não é instalar o chip, eu quero saber. É chip e acabou, o drive... Não, é porque eu falei, pô, o dele já, o bordão, o negócio dele, é... Como não, é... É, pegou a... É o drive, né, instalou o drive, né, o código. Não, só pra você ver o que tá acontecendo. Eu já tô confundindo tudo. Não, por que que eu pedi pra você fazer isso? Porque eu quero... Eu vou em alguns lugares, as pessoas estão mencionando instalar chip por sua causa. Os caras falam, você pegou... Você vai instalar o chip? Eu falo, mano, eu falei pra aquele viado que deu chip. Atenção, operadoras de celular, pode me procurar pra uma propaganda, instalou o chip. Né? Os meninos estavam falando alguma coisa ali de boot, eu fui chamar ele antes de entrar. Aí alguém falou boot, ele, o que que é boot? Ele fica querendo saber o que que é os negócios. Eu conhecia a boot, mano, que tinha um boot, mas que tinha filme pornô, né, que é... Que isso, mano. Não, mas eu não sei. Aí eu falei, mas o Pablo não deve falar dessas coisas, o cara, boot, boot. Eu falei, butt, né, por isso que era butt, né. Mas não é. Boot é inicialização na informática, aquele carregado do computador, o cérebro funciona assim. Então, aí como você fala, o código instalou o drive, eu falei, eu tenho que fazer um bordão mais do Pablo mais sal, pra diferenciar, né. O meu concorrente de mim mesmo. Né?